Ah, vocês não tão nem aí. O Bernardo pegou coroa ainda. Eu peguei de coroa. Nossa, seus mongoloids. Tá falando? Toma, tira, grita! Não! Não! Meu Deus do céu! Clipa, clipa! Vai, espirra! Uhuu! Meu Deus do céu! Você partiu, meu coração! Clipa, eu quero ver como aconteceu! Calma aí! Eu tô pegando a caixa, p***! Tchau, tchau!